Ao sede, na sua intervenção de uma declaração política, mostrou-se preocupado com o aumento do preço da farinha de trigo em 60% e apresentou uma série de impactos negativos com esse aumento, gerando uma problemática social mais intensa, pelo que pede ao governo a tomar a melhor decisão possível. Porque aumentar o pão, por exemplo, a carcaça que custa, neste momento, 18 escudos em São Vicente, para 25 escudos não poderá ser solução. Daí que nós queremos pedir ao governo, com esta declaração política, para conter o preço da farinha de trigo, para conter o preço dos outros produtos, nomeadamente o leite, para aqueles que não sabem, o leite que custava um saco de 25 quilos, 9 mil escudos, custa agora 17 mil escudos. Em relação à declaração política, o deputado João do Carmo considerou que a retirada do subsídio da farinha de trigo é uma decisão do governo e diz que o governo está a retirar um produto que é um dos mais essenciais do país. O MPD, por sua vez, também pediu ao governo que analise essa situação da farinha de trigo, como tem analisado pontualmente com o caso dos combustíveis e confirmou que, de facto, nos últimos dois anos, o Executivo tem subsidiado a importação com custo trimestral a chegar a 49 mil contos. Na declaração política do maior partido da oposição, falou-se da democracia e elencou uma série de situações que, ao seu ver, constituem falhas na democracia. No modelo de democracia que se pretende construir nestas ilhas, temos que ter um Estado de direito forte, onde impera o primário cumprimento da lei, onde se respeitam todas as instituições e onde se respeita a vontade do povo. Ter um Estado de direito respeitável significa interiorizar uma cultura de garantir o acesso desde logo aos direitos fundamentais para que as pessoas se sintam protegidas e para que as instituições estejam ao serviço das pessoas. Um Estado de direito que se preze tem que garantir a segurança enquanto um bem essencial para o cidadão. Um Estado de direito que se preze tem que assegurar todas as liberdades às pessoas, inclusive a liberdade de circular livremente no seu país, sem riscos permanentes. Na sequência desta declaração, apontou o deputado Lis Carlos Silva, do partido que sustenta o poder, que o grupo parlamentar do PCV acabou por fazer um ataque à democracia. Ao seu ver, Cabo Verde é um país democrático e tem liberdade de expressão. O CID recomenda o melhor diálogo no parlamento, evitando levar nomes, mas sim questões de interesse da população. E através de uma declaração política do partido que sustenta o poder, esta considerou que os tribunais da zona e as milícias populares não podem ter lugar em Estado de direito com separação de poderes. Referiu a isso depois de, supostamente, o presidente da Câmara Municipal da Praia ter mencionado que o desaparecimento das milícias populares deixou vazio nas comunidades. Em nenhuma democracia moderna existem tribunais de zona e milícias populares do tipo, até porque a história conserva e nos recorda dos seus terríveis malefícios. A esmagadora maioria dos caberdianos detestou-os, rejeitou-os e continua a rejeitá-los. Não está em causa a necessidade de justiça e polícia de proximidade. E a Constituição não deixou de ter isso em consideração, ao prever no seu artigo 214, número 2, a linha C, organismos de regulação de conflitos em áreas territoriais inferiores, as do Conselho ou comarca. Reagindo a essa declaração, segundo o PCV, houve práticas que até ainda são condenadas, mas é preciso seguir em frente. Defende também o CID, dizendo que é um assunto que não os interessa. É preciso focar no presente e no futuro, tendo em conta os vários problemas que o país tem por resolver, sublinhou o deputado João Santos Luiz.